Agora sim, vamos voltar então com a Carolina Guimarães da Rede Nossa São Paulo. A gente continuou falando sobre essa questão das desigualdades, mas agora no contexto de eleição municipal. Oi Carolina, acho que agora está um pouco melhor a conexão. Explica pra gente então sobre a maquiagem que existe em relação a dados sobre a desigualdade nesse período. Acho que não deu certo, não. Estamos sem a Carolina hoje. Nossa, não sei o que está acontecendo, acho que porque está chovendo muito aqui, de repente deve ser por causa da chuva. Acho que agora foi, eu estou te ouvindo perfeitamente explicando sobre a chuva. Bom, vamos tentar ser rápidas aqui. Basicamente, exatamente o que você falou. Você tem uma maquiagem desses dados da desigualdade e ao mesmo tempo você tem investimentos grandes em zeladoria urbana, zeladorias urbanas, que são tapa-buraco, pinturas de ruas e podas de árvores. E você também tem investimentos em obras que acabam sendo finalizadas bem antes das eleições. Então isso realmente é um gancho, funciona como um gancho para você conseguir reeleger prefeitos. Especialmente agora que quando várias pesquisas já foram feitas e ainda há muitas pessoas na cidade de São Paulo que não sabem para quem votar. E faz pouco tempo o Covas aprovou algumas medidas para aumentar em 3 bilhões o investimento em zeladoria urbana. Tem alguns investimentos a ser feito. Uma medida não muito popular pode ser o aumento da passagem de ônibus, que isso realmente pode ser um grande desafio. Mas você começa a ver várias coisas e muitas coisas de repente não vão ser entregues. Então a nossa dica da Rede Nossa São Paulo é acompanhar o programa de metas que foi aprovado inicialmente pelo Dória e foi modificado pelo Covas. Ele tirou várias das metas, incluiu muitas metas que eram zeladorias urbanas, referente à zeladoria urbana. E a gente ainda não sabe se ele vai conseguir entregar. Então o cidadão deve poder tentar acompanhar isso através do programa de metas para utilizar isso também como insumo para o seu voto. Porque não podemos ter uma amnésia eleitoral aqui. Então é exatamente isso. Nesse um ano temos tempo para pensar nisso. Maravilha. Acho que deu para a gente resumir bem do que se trata esse momento. Muito obrigada, Carolina. Um abraço. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. A gente agradece.